Rosas de Saron é composto por mulheres que se empenham em realizar trabalhos de cunho evangelizador e social em Caratinga e região. No ano passado aconteceu um curso de 12 encontros e como o resultado foi positivo, as coordenadoras do grupo resolveram repetir a dose e aplicar o curso Transformadas para Florescer. Assim como o curso do ano passado, este também será dividido em 12 módulos. É um curso que trata da vida espiritual, da vida financeira, da vida familiar, através de palestras com pessoas capacitadas para tal palestra. A gente se encontra uma vez por mês e a gente vai sendo transformada para florescer o ambiente que a gente vive. É preciso propósito, é preciso também motivação e é preciso atitude. Então ela vai colocar em prática com atitudes aquilo que ela aprendeu no curso. E por isso que a gente coloca Transformadas para Florescer. Porque ao longo desse período de 12 meses sendo ministrada com oração, jejum, propósitos, ela com certeza vai ter algo transformado dentro de si. De acordo com Helena Rodrigues, os encontros estão marcados para a penúltima quarta-feira de todo mês, às 19h, no terraço do Crás da Rua Princesa Isabel, centro de Caratinga. O curso não possui denominação religiosa e acolhe todas as mulheres interessadas. Nós estamos planejando muita coisa bacana. O primeiro módulo já é dia 23. O primeiro módulo já vai tratar de cura interior, sabe? A gente está falando de metamorfose. A mudança que a mulher precisa ter para que ela possa viver uma vida plena, uma vida que Deus sonhou para ela. No grupo ele não tem denominação religiosa e nem pretensão de mudar a religião de ninguém. A pretensão do grupo é levar o evangelho e a palavra de Deus ao coração dessas mulheres, para que assim elas possam se achegar mais a Deus. Confira os temas propostos. Metamorfose, identidade e propósito, cicatrizes da batalha, qual o melhor remédio? É tempo de florescer, quebrando maldições e restaurando a família. Princípios bíblicos para a vida financeira, cheias do poder de Deus. Enveja, a mãe de muitos pecados. Caçadora de sonhos, encontrando tesouros perdidos. Apenas um toque e serás curada. A mulher e sua autoestima. Sexualidade sem censura. E transformando pedras em pérolas. Para participar, será cobrada uma taxa única no valor de 50 reais, para custear a camisa do encontro. As mulheres interessadas podem entrar em contato com Helena Rodrigues, através do telefone 98800 1143. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de janeiro. Eu quero então convidar todas as mulheres a participar com a gente deste curso. Tenha um propósito na sua vida. Nós vamos te dar a motivação necessária e você vai ter atitude na sua vida. 2019 pode ser um ano diferente, se você fizer algo diferente. Então eu te convido a isso, algo diferente. Vem com a gente que você vai crescer e se fortalecer na fé.